Em poucos dias, inovamos ainda mais. Um novo dashboard mais tecnológico, rápido e ainda mais seguro. Além de Bitcoin, agora você pode adquirir seus packs com o USDT. Estamos crescendo rapidamente. Já temos membros ativos do clube em 14 países. Ultrapassamos a incrível marca de 13 mil membros cadastrados. E estamos apenas começando. WhiteClub. Criando novos conceitos.